Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro Que hipocrisia Que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer Mas sinto que não, não, não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Um terceiro Um terceiro